Haja apenas, segundo uma máxima tal, que ela possa, ao mesmo tempo, se tornar uma lei universal. Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Vamos lá hoje com Kant. Sim, eu sei que vocês estavam me pedindo muito pra falar sobre esse filósofo aqui, que eu falo tão pouco. Então hoje eu resolvi trazer um tema ético de sua filosofia. Nós vamos conversar um pouco de como ele entende, então, a ação moral e por que ele defende que ela deve ser deontológica e por que ela deve ser universalizada. Pra entender o pensamento, qualquer que seja ele, no campo da ética, primeiro precisa-se ir às bases, aos fundamentos. De onde, então, Kant tira, então, o seu pensamento? Da ideia, primeiro, de que todos os seres humanos são iguais. Em dois aspectos. No aspecto da racionalidade, do seu uso, e no aspecto da liberdade, da autonomia. Então, agir bem teria que estar baseado nesses dois fundamentos. fundamentos. Pra agir bem, eu preciso usar, ao mesmo tempo, a minha racionalidade e a minha liberdade. Não só porque esses dois campos me igualam aos outros seres humanos, mas também porque eles me diferenciam de outros seres vivos, por exemplo, dos animais, que não usam nem a racionalidade e nem a autonomia de forma ampla como a gente usa. Inclusive, por esse aspecto também, que os outros seres vivos, os animais principalmente, não podem ser cobrados de forma ética, porque eles não têm esses campos. Então, a ética, ela é fruto da racionalidade e da liberdade. O que faz com que a gente entenda que uma ação, pra ser analisada, ela precisa ir também aos seus fundamentos. Ou seja, no fundamento da sua intenção. Não só o que eu faço, mas por que eu faço. Não só como eu ajo, mas o que fundamenta, o que origina e quais são as intenções, os interesses de minha ação. A ação, ela pode ser analisada sob dois aspectos. O primeiro, um princípio objetivo, e do outro lado, um princípio subjetivo. Vamos pegar, então, o primeiro princípio subjetivo, que era contra o qual o Kant estava se posicionando naquele momento, que é o princípio do utilitarismo. Ou seja, analisa-se primeiro as intenções particulares e individuais. Assim, então, a ação, ela está baseada nos interesses próprios do ser humano, como um indivíduo. E ele pensa pra agir na consequência daquela ação. Ou seja, qual o ganho de prazer, principalmente, individualmente ele vai ter em relação àquela ação. Não significa que ele sempre aja, por exemplo, de forma negativa. Até boas ações, ou daqui a pouco a gente vai entender o que é uma boa ação, até ações que estão caracterizadas externamente como boas, podem ter origens egoístas individualistas. Dessa maneira, no campo da ação subjetiva, entram aqui a lei e o campo do direito. Ou seja, a gente obedece alguma orientação legal, não porque nós entendemos que aquilo é bom em si mesmo, mas por medo das consequências, ou até mesmo por medo do julgamento de outros olhares externos, ou por um não encaixe social naquilo que é esperado de nós. Já do lado da vontade objetiva, o que é analisado não são as intenções particulares, mas a ação em si mesma, ou o porquê essa ação deve ser feita com base no dever. O valor, então, não está orientado para a consequência daquela ação. Está orientado para ela em si. O valor está na própria ação. Enquanto do lado da ação subjetiva, nós temos ações conforme o dever, ou seja, conformadas, adaptadas àquilo que se deve fazer, no lado do princípio e objetivo, nós temos ações por dever. Eu faço porque entendi o meu dever de fazer aquilo. Enquanto do lado da ação subjetiva, a vontade é heterônoma, ou seja, é porque outros determinam coisas em relação a mim mesmo, fora, diferente daquilo que eu faria normalmente se eu não estivesse sendo cobrado, observado, ou se eu não esperasse algo em troca, do lado do princípio e objetivo, a vontade é autônoma. Há uma lei de ter determinação sobre si mesmo. Porque eu sou livre e eu sou racionalmente responsável, eu entendo que aquela ação deve ser feita, e eu não penso imediatamente em nenhuma consequência que possa, por exemplo, me satisfazer. Para que essa ação moral funcione, eu preciso entender qual seria, então, uma orientação que não possa ser adaptada pelos indivíduos em diversas circunstâncias que eles passam. Por exemplo, algo que não mude nem historicamente, nem geograficamente, espacialmente, e também que não mude de acordo com os interesses individuais. Então, o que eu estou procurando é uma lei universal. É aqui, então, que o Kant propõe o que ele vai chamar de princípio categórico, que é essa frase que eu disse lá no começo, que é a ideia de que eu preciso agir segundo uma lei que é universal, ou seja, vale em todo tempo, em todo espaço, para todas as pessoas, e também não se subordine a nenhuma condição. Então, essa lei deve ser obedecida sempre, baseada, de novo, em racionalidade e liberdade. E essa lei, ela deve ser obedecida com uma suposição de que, se fosse possível, ela poderia ser colocada para todos os seres humanos. Vou explicar melhor. Sabe aquela expressão que você já ouviu, talvez, na sua infância, ou em outro momento da sua vida, para alguém no senso comum de não faça aos outros aquilo que você não quer que os outros façam com você, a gente vai entender essa frase agora um pouquinho adaptada ao Kant. Nós poderíamos reescrever essa frase da seguinte forma. Não faça com os outros aquilo que você não quer que seja feito com ninguém. Não é com você somente. Então, essa lei, ela vai valer para todo mundo. Vou dar alguns exemplos. Se você tem motivo suficiente para acreditar que você precisa levar um troco a mais para casa, que você precisa furar uma fila, que você precisa mentir, nesse momento em que você age sobre essa lei da mentira, da trapaça, ou até mesmo do roubo, você está dizendo que, em qualquer circunstância, sob qualquer condição, qualquer pessoa pode roubar, trapacear ou enganar. Inclusive, você sendo prejudicado, algum dos seus sendo prejudicado ou qualquer pessoa que você não conheça também sendo prejudicada. Você dá aval, a partir da sua ação, que qualquer pessoa faça o mesmo em qualquer circunstância. Esse princípio categórico, então, ele se opõe ao princípio hipotético que está lá do lado da vontade heterônoma ou do lado do princípio subjetivo, que ali, então, estaria o princípio hipotético, que é aquilo que, por hipótese, você age. Se isso puder acontecer, eu ajo de tal maneira. Ou seja, você condiciona uma ação, hipoteticamente, às suas consequências. Para terminar aqui, então, vamos adicionar mais uma coisa para melhorar o entendimento, que é o princípio de humanidade. Tudo isso funciona porque, novamente, vou voltar lá no início, porque nós somos seres humanos. E aí, a boa vontade, que é essa vontade baseada na deontologia, na ética do dever, deontologia significa isso, se relaciona diretamente à ideia de que todo ser humano deve ser tratado como fim e não como meio. É esse o princípio de humanidade. A ideia de que eu tenho que agir com os seres humanos, seja imediatamente ou seja com outros por consequência, que essa ação não use esses seres humanos como meios para ganhar outras coisas, mas como fins em si mesmo. Assim, também, existe uma ética de responsabilidade, de respeito e, portanto, aí sim, de boa vontade. Bom, se você gostou do conteúdo de hoje, não esquece de deixar aqui embaixo a sua curtida, não vá embora. Antes, também, de comentar o vídeo, de se inscrever no canal se você é novo por aqui, assina aqui embaixo também o sininho das notificações. Ó, aqui do lado está aparecendo dois outros vídeos do Kant, que vão ajudar você a entender um pouco melhor a sua filosofia. A gente se vê numa próxima. Obrigado. Tchau.